No verso 2, o texto diz, pois os homens serão, os seres humanos em geral serão. Mas pastor, você está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, então não é contra homens a nossa luta. Por que que Paulo diz que os tempos serão difíceis e quem faz os tempos difíceis são os homens? Meus irmãos, é lógico, a palavra é muito clara, a palavra diz que quem não é por Cristo é contra Cristo. Então esses poderes, eles usam obviamente os homens que não pertencem a Cristo para agir contra a igreja de Cristo. Então veja só, as duas principais características do homem sem Cristo e que age contra a igreja de Cristo, agem contra a igreja de Cristo e que tornam os tempos difíceis. Os homens serão, todas essas palavrinhas aí, egoístas, abarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, etc. E assim por diante. Todas essas palavras, elas refletem a conduta moral dos homens. sendo eles caluniadores, sendo eles difamadores e assim por diante, agem de acordo com a sua natureza. Se você pegar a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo vai listar vários desses mesmos pecados porque eles são fruto de um coração afastado de Deus e não regenerado. Então, olha só como se caracteriza essa conduta moral do homem. O que é que está no centro da conduta moral de um homem afastado de Deus? Amor. Como assim, pastor? Como amor? Várias palavras que estão aí na nossa Bíblia traduzidas de diferentes maneiras contém na língua original a palavra filé ou filé ou amor. Então, egoístas é o amor de si mesmos, avarentos é o amor ao dinheiro, mais amigos é a palavrinha amor, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É um amor distorcido, é um amor desviado, é um amor colocado para um outro lado, uma vez que nós fomos, de fato, originalmente criados para amar a Deus. Então, Paulo usa essas 15 diferentes palavras. Eu podia gastar tempo, e eu recomendo que você faça isso. Pega um bom dicionário bíblico, senta na sua casa, lê, e vê o que cada uma dessas 15 diferentes palavras querem dizer exatamente a respeito da maneira como o homem age. Mas o fato é que esse amor, ele se traduz tanto em atitudes como sentimentos que afastam o homem da sua própria humanidade. Eu fico impressionado em ler esses termos, egoístas, arrogantes, blasfemadores, ingratidão, impiedade, sem afeição natural. Já acompanharam aí esses canais que passam vídeos, filmes sobre natureza? É impressionante, né? Um animal, ele vai lá para comer o outro sem nenhuma misericórdiazinha. Eu fico torcendo sempre para o mais fraco, é verdade. Eu sempre torço para a zebra, quando o leão está correndo atrás. Mas o fato é que essa falta de afeição são implacáveis. Essa é uma característica que vai sendo transferida nessa imagem e semelhança de Deus que o homem tem, o homem natural tem, e que vai sendo distorcida pelo pecado, o homem se torna isso e a sua conduta moral se mostra contra Deus.